Eu estou um pouco atrasado com as minhas leituras da TAG, mas as caixinhas não estão. Já chegou aqui a de fevereiro, ela agora veio... opa, ela agora veio numa caixa maior. Não sei se viram todas nessa caixa maior, mas nesse mês veio assim. Mas antes, eu quero agradecer a quem usou o código no mês passado. A TAG agora só me notifica a primeira pessoa que utiliza o código para poder fazer a assinatura. E nesse mês passado foi a Katia Mariotto. Vou colocar o mesmo código aqui na tela agora. Quem tiver interesse e quiser usar, o benefício que se tem é 30% de desconto na primeira caixinha. E acesso aos descontos que tem na lojinha, que está lá no site. Dessa caixa de fevereiro, eu recordo que na revistinha do mês passado, vinha notificando que a curadora era a Marília Garcia. Da Marília eu nunca li nada, mas eu sei que ela ganhou um prêmio recente até. Um prêmio português, salvo me engano, foi o Oceanos. Com aquele livro Câmera Lenta, que é um livro de poesia. Mas eu ainda não conheço a escrita dela, mas quero muito. Inclusive coloquei na minha lista de desejados. E eu quero muito ler mais poesia esse ano. É um gênero que eu leio pouquíssimo, quase nada. E não me orgulho disso. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu vejo aqui na caixa é o mimo justamente por terem usado o código no mês passado. Que está bem legal. O que a tag está enviando, né? Como um mimo extra, no caso. Essa obra aqui do Jorge Amado, que eu já li. Só que eu tinha lido no Kindle. Eu não tinha um livro físico. E a edição da tag é sempre bem bonito, né? Está bem colorido. Adoro esse livro. Eu não recordo agora se eu fiz vídeo sobre ele. Mas eu tenho bem certeza de ter escrito alguma coisa sobre ele no Instagram. Então é só rolar lá no feed que vocês vão encontrar. Então é uma edição da tag completa. Assim como se fosse um mês para essa obra, né? O marcador. Isso aqui também está disponível na loja da tag, tá? Para quem tiver interesse. O marcador com a estampa, né? Da capa do livro. Gente, esse livro é muito bom. Muito bom mesmo. Super recomendo que quem não leu conheça. Quero continuar também ali nas obras do Jorge. Mas eu não tenho mais nenhum aqui. Preciso corrigir isso. Isso daqui eu acho que seja o mimo do mês de fevereiro. Deixa eu tentar entender aqui. Bom, os livros preferidos de Adam Gordon. Acredito que seja alguma referência à obra, né? É como se fosse... É, é porque a caixinha abriu, na verdade. Mas é uma caixinha com vários livrinhos. Tem Guerra e Paz, do Tolstói. Autorretrato no Espelho Convexo, de Josh Ashbery. Esse aqui eu não conhecia. Bouldas de Sangue. Federico Garcia Lorca. Ah, já sei. É imã de geladeira. E Don Quixote, do Cervantes. É imã de geladeira. E vem em uma caixinha, né? Ok, vamos lá para a obra, então, do mês. Eu já sei qual que é a obra desse mês. Eu peguei muito spoiler nesses primeiros dias de fevereiro. Mas eu mudei muito o meu ponto de vista a respeito dos spoilers da tag. Eu não me importo tanto agora. Como era no início. Mas, enfim, já sei qual que é a obra. Estação Atocha, do Ben Lerner. Eu tenho esse livro. Eu recebi de parceria com a Rádio Londres. É a rádio que publica e edita essa obra do Ben Lerner aqui no Brasil. E, inclusive, foi o último livro que eu recebi. A rádio, ela estava enviando para os parceiros os livros que vêm todo mês lá no clube da rádio. Mas, eventualmente, a gente podia solicitar. Por interesse próprio mesmo, a gente podia pedir uma determinada obra do acervo deles. E a última, o último livro que eu solicitei, por vontade própria, assim mesmo, por ter pedido, foi o Estação Atocha. Mas, felizmente, eu não tinha lido ainda. Então, quando eu vi lá o spoiler que seria essa obra, eu recordei que eu já estava com ele aqui. Mas, por sorte, não li ainda. A minha obra está por ali na pilha da rádio aqui. Mas, eu já prometi a Bárbara que, quando a minha edição da tag chegasse, eu ia mandar para ela a minha edição antiga da rádio. Então, Bárbara, segura as pontas aí que daqui a pouco chega na tua casa. Gostei muito da luva. Está uma coisa meio psicodélica. Não diria nem psicodélica, mas está, sei lá, uma coisa meio surreal. Uma coisa meio dali. Bem diferente da arte da capa da rádio. Me dá, assim, uma outra conotação para a história. Veio essa imagem, então. Eu não sei nada do que se trata esse livro. Apesar de eu ter pedido ele, mas eu nem recordo ao certo o que é que me fez solicitá-lo. Mas, enfim, aqui atrás diz o seguinte. Adam Gordon é um jovem poeta norte-americano que, graças a uma prestigiosa bolsa de estudos, muda-se para Madrid com o objetivo de completar um projeto de pesquisa. Adam é um jovem brilhante, porém muito instável, narcisista e frequentemente tomado por um sentimento de alienação de si mesmo. Viciado em cafeína, usuário eventual de rachiste, comicamente inseguro com as mulheres e com forte tendência a se automedicar, Adam se vê mergulhado em uma busca constante por autenticidade, girando em torno dos limites da linguagem. Achei interessantíssimo. É o retrato de muita gente, atualmente. Nossa, que lindo. Olha a folha de guarda. Veio bem caprichada mesmo. Aqui atrás tem o velho coach. Aqui eu creio que seja da obra. É incrível a vida que levo aqui e não importa se não é a minha. Tá muito lindo mesmo. Deixa eu ver aqui. Aqui a última, né, a folha de guarda de trás. É um livro relativamente curto. Tem por volta das suas... 219 páginas. A fonte super confortável. E veio na padronagem da rádio. Ele sempre usa essa fonte aqui que eu não recordo o nome, mas assim que eu bato o olho eu já sei que é da rádio. Deixa eu pegar aqui a revistinha pra gente ver quem é o curador e as dicas do mês que vem. A capa aqui. Agora a revista é dupla, né. Tem a parte pra ler antes da leitura e a parte pra ler depois. Deixa eu passar aqui. Ah, que legal. A curadora de março é a Marta Batalha, né, autora da Vida Invisível, de Euridice Gusmão, um livro que eu adorei. Que eu li no finalzinho do ano passado. E é ela que vai escolher a obra de março. A curadora de março derrama doçura em suas páginas, mas o produto final fica longe do intragável. Sucesso com seu romance de estreia e a Vida Invisível, de Euridice Gusmão, Marta revela-se em uma escritora de delicadeza ímpar. Tanto que seus personagens, transpostos para o cinema, disputaram a indicação para o Oscar 2020. A Vida Invisível, dirigida por Karen Ainuz, traz Fernanda Montenegro e grande elenco para, nas telas, mostrar a vida de Euridice, dona de casa esperta, até demais, que sofre com as limitações impostas pelo casamento e pela sociedade de 1950. A Indicação de Marta é um outro livro de olhares únicos. Lançado originalmente em 1955, essa coleção de contos chama a atenção para a questão do racismo e das microviolências do cotidiano a partir de histórias que abordam a dicotomia entre o bem e o mal, entre nós e eles. No sentido de mostrar tanto que não há bem absoluto quanto que a humanidade é um só. É uma só. Seres unidos pela inevitabilidade de falhar em algum momento de caminho. Do caminho, aliás. Ok, já estou bem curioso pela obra escolhida pela Marta. Um livro de contos. O último livro de contos que a Teg enviou foi o da Jopalahiri. No final do ano passado também gosto muito, estou precisando de contos. Então são essas as dicas. Vou deixar mais uma vez o código aqui na tela para quem quiser utilizar. Tem os benefícios lá que eu já mencionei. E fiquem à vontade. Faz algum comentário caso você queira. As redes sociais estão lá embaixo no box da descrição. Avalem o vídeo. Obrigado por ter assistido e até mais.